E ele vai dizer mais uma vez, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, se por acaso alguém fosse corrigir essa carta, você não já falou de palavra de Deus aqui anteriormente? Não repita não, palavra de Deus de novo. E o tempo todo, os apóstolos inspirados por Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Como é que nós vamos ser regenerados? Como é que nós vamos ser salvos? Como é que uma igreja vai ser santificada? Mais uma vez, são apenas regras. Eu sou crente, gostei da igreja. Você é crente? Então não pode mais falar palavrão, não pode mais beber, não pode mais fazer isso. É só isso que precisa para não ser crente? Ah, eu já nem fazia essas coisas. Já estava doido para deixar mesmo a cachaça? Tudo pela palavra de Deus. Absolutamente. Nós somos salvos, nós somos moldados, nós somos conduzidos mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, quando ele diz, a qual vive e é permanente, ele está aqui declarando o próprio ser de Deus. O que Pedro diz, claramente é, quem revela Deus é a palavra. O mundo todo, tá? Fala, Deus, eu confio em Deus, eu amo a Deus, está nas mãos de Deus. Que Deus? Que Deus? Deus se revela através da palavra. O que Deus deu a conhecer foi através da palavra. É por isso, irmãos, que eu não canso de criticar e alertar vocês. Dizer, irmãos, como é que as pessoas são salvas sem a pregação da palavra? Não, não, não critique, não. Ele se converteu. Por quê? Ele tomava cachaça, não tomava mais. Irmãos, a gente tem que se preocupar. Como é que há salvação? Como é que há santificação? A regeneração? Como? Sem a pregação da palavra. Você tem que se fazer a pergunta, como é que você sabe que a pessoa é crente de verdade? Se não é por meio da palavra. Como é que você sabe que ela está se santificando de verdade? Se não é apenas uma mudança de comportamento, que qualquer instituição religiosa faz. Ou até mesmo um psicólogo faz isso. Um bom psicólogo trabalha na vida das pessoas e ele muda as pessoas. Mas ele diz, mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. O próprio Deus vive eternamente.